Música Vem, vem pra nave e sente o clima Sou, sou o MC Rádio Vai, 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 vai ensinar o camãozinho Tem muita, 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 muita mulher Tem muita, 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 Tem muita, 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 muita mulher Tem muita, 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 muita Tem muita, 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 muita Que gostoso, hein? Vem, vem pra nave e sente o clima Sou, sou o MC, vai, 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 vai Tem muita mulher na pista Muita mulher no camarote É hoje que eu tô bem na fita É hoje que eu ganhei na sorte Que gostoso, hein? Tem muita, 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 muita Muita mulher Que gostoso, hein? Tem muita mulher